Deixa o ritmoar, deixa o ritmoar, deixa o ritmoar Eu bato o pau pra cima, tu senta, cachota Eu bato o pau pra cima, tu senta, cachota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Ana Iroco, cê tá chata, cê tá NÃO PORA! Eu bato o pau pra cima, você é cachota Ais senta,chota Graxa,aila bate 폭 arrisar aqui a covarde Chama a fia,ella vinha pra treto Chama fi, elaui. Chama fi, elaui. 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 NÃO PARA Eu boto o polo pra cima, você e, caixota, eu boto o polo pra cima, você e caixota, Cyberpunk asko tá chota Não tá chota, ah 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 Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapiroca, cê tá chata, cê tá Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapira, 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 cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapira, cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapira, cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapira, cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata E ela vinha pra banca, gajarra, calabate Não para! Eu boto o pau pra cima Você é caixota Eu boto o pau pra cima Você é caixota E chanta 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 Na pirã E chanta 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 E chanta chanta na pirã E aí, DJ Guina, fala com o trem, fala.